Fevereiro É tão gostoso ver o sol nascer É verão, é verão E ver o porto sol entardecer É verão, é verão Uma banja gelada no porto da Barra Ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola gigante pra você levar Quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira a festa Nem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira a festa Vem curtir o carnaval da Bahia Um banja gelada no porto da Barra Ninguém resiste, não Sob a colina no pique da praia do Monte Serra Pra deixar a saudade, meu amor, e você voltar Vou te dar de presente e um cola gigante pra você levar Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o teu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira a festa Vem curtir o carnaval da Bahia Eu quero ver o sol dourar a sua pele E o seu sorriso transbordando de alegria Nessa cidade que respira a festa Vem curtir o carnaval da Bahia Fevereiro Chega logo fevereiro Fevereiro Chega logo fevereiro Fevereiro